Neste vídeo, testemunho publicado no jornal Mensageiro da Paz, edição janeiro de 1988, de uma criança milagrosamente ressuscitada. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana, do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Quando o pequeno Jadson começou com o resfriado, seus pais não ficaram muito preocupados. Na cidade de Espera Feliz, em Minas Gerais, o clima é um tanto frio, sendo comum que as crianças fiquem resfriadas. Dois dias depois, entretanto, ele apresentou a Midalite. A Luís de Barbosa e a esposa Helena procuraram logo levar o filho ao pediatra e, a caminho do consultório, verificaram que a criança tinha febre muito alta. O médico prescreveu antibióticos injetáveis e, de volta à casa, eles procuraram seguir a risca as orientações. Mas não houve nenhuma melhora e, no dia seguinte, Jadson começou a queixar-se de dores abdominais. Com o diagnóstico de septicemia, infecção generalizada no sangue, o menino precisou ser internado às pressas. Apesar dos cuidados médicos, a situação complicou-se tanto que ele teve uma parada cardíaca que durou por 40 minutos. Mas, naquele momento, a igreja do Senhor Jesus estava orando e o coração de Jadson voltou a bater milagrosamente. Meu filho foi sempre uma criança muito saudável e, com menos de cinco anos, já estava no jardim de infância, contou a Luís de Barbosa a nossa reportagem. Depois de ter feito o tratamento inicial para o que pensavam ser amidalite, Jadson teve uma piora. Levada a outro pediatra, este achou melhor receitar o mesmo antibiótico, sendo que na forma para adultos. Como também isto não adiantasse e as dores abdominais continuassem, o médico achou melhor pedir a internação para a casa de caridade no mesmo estado. Os exames iniciais constataram, então, a septicemia. Passados cerca de dois dias de tratamento no hospital, o pai do menino foi chamado com urgência para uma reunião com dois pediatras e um cirurgião. Quando ele entrou na sala, os médicos aparentavam grande preocupação e nervosismo. Um dos médicos, Valker Tonelo, conceituado pediatra na cidade, disse que, infelizmente, nada podiam fazer pelo menino, sendo necessário que ele fosse encaminhado para outro serviço hospitalar em juiz de fora. Jadson começara a ter convulsões e, embora fosse tarde da noite, era preciso viajar urgentemente para outra cidade. Quando a Luísio e a esposa pegaram os papéis de transferência, o menino já estava muito grave, quase inconsciente. Segundo o cirurgião Vasco Gonçalves, talvez fosse preciso operar, mas ali na casa de caridade, nada mais podiam fazer. E mesmo com o coração extremamente apreensivo, a Luísio afirmou para os médicos, Agradeço tudo o que fizeram pelo meu filho, mas quando a medicina não acerta, nós temos a certeza de um Jesus capaz de operar milagres. Momentos depois, um dos médicos chegou a dizer para uma pessoa conhecida da família, Você conhece o Jadson de Espera Feliz? Se ele voltar vivo de juiz de fora, eu passo a acreditar em milagres. A Luísio lembra aquela noite terrível quando viajaram para juiz de fora, no carro de um irmão da igreja Batista e Maús. Eu e minha esposa nem mesmo sabíamos até que ponto a situação de Jadson era grave. Mas eu sabia que Deus queria falar mais profundamente comigo através daquela enfermidade. Na viagem, lembro-me de ter dito que se o meu filho sarasse ou não, eu estava disposto a fazer tudo pela obra do Senhor. Já era madrugada quando o carro que conduzia a família chegou na Santa Casa, em juiz de fora. Logo que entraram, um médico os recebeu muito assustado, dizendo Mas por que não correram antes? O caso desta criança é muito grave. A Luísio e a esposa explicaram tudo o que já havia sido feito, mas ainda assim, o médico continuou alarmado repetindo várias vezes que deveriam ter vindo antes. Helena recorda, naquela hora eu sentia tanto desespero que interpretava as palavras do médico como se dissesse que o problema do meu filho não tinha mais jeito. Ele apenas movimentava levemente a cabecinha e de vez em quando eu o balançava para ver se ele ainda estava vivo. Suspeitando de um apendicite, os médicos marcaram uma cirurgia para as 15 horas, mas não deram qualquer esperança de resultado, pois era um risco operar uma criança naquele estado. E era quase sete da noite quando terminou a cirurgia abdominal. No dia seguinte, quando parecia existir um sinal de esperança, reiniciaram as convulsões ainda mais fortes. Não fosse o apoio de alguns irmãos naquele momento, não sei como teríamos resistido. Estavam sofrendo conosco também os pastores Jorge José da Silva, de Espera Feliz, e Walter Rezende Carvalho, de Juiz de Fora. Quando Jadson foi levado para o centro de terapia intensiva, parecia que o fim já se aproximava. A febre altíssima denunciava que a infecção continuava desafiando qualquer medida que fosse tomada. Os boletins que desciam a portaria diziam apenas, grave, muito grave. No terceiro dia de CTI, foi necessário fazer a transfusão de sangue, e um médico chegou a dizer que notava uma melhora de 40% no estado clínico. À tarde, porém, o casal foi chamado às pressas por outro médico. O doutor, muito nervoso, parecia parente do menino. Tamanha ansiedade. E ele gesticulava muito, perguntando se eu era o pai do menino. Lembra ainda Luísio. Sim, sou o pai do Jadson, afirmou Luísio. E o médico, tentando disfarçar a preocupação, disse que ele havia piorado. Mas o médico que fez a transfusão de sangue disse que ele estava melhor, observou o pai. E falando alto, sem controlar-se mais, o médico declarou. Isso foi pela manhã, mas agora está grave e não sabemos o que fazer. Quando Luísio e Helena entraram no CTI, quase não reconheceram o filhinho, muito deformado pelas injeções, todo amarrado, com soro e sondas para ajudar no tratamento. Helena desesperou-se, chorando muito, e a Luísio a consolou. Se Deus determina que essa criança fique conosco, até o último minuto de vida, ele irá poupá-la. Quando o pastor Jorge José da Silva chegou para visitar mais uma vez o menino, a Luísio tentou ainda ser forte ao dizer-lhe que a situação chegara ao ponto mais crítico. Naquele dia era aniversário do pastor e sua igreja em Espera Feliz estava organizando uma grande festa. Ele, porém, convocou os irmãos para uma reunião de oração ao invés da festa. Durante a oração, uma das irmãs teve uma visão vendo a mão de Deus estendida. A igreja encheu-se de poder e ficaram aguardando a resposta do Senhor. Outras igrejas, como por exemplo em Belo Horizonte, Juiz de Fora e Rio de Janeiro, sabiam do caso e também intercediam incansavelmente. E ao mesmo tempo em que a igreja em Espera Feliz estava de joelho orando por Jadson, no CTI algo terrível estava acontecendo. Inexplicavelmente, a criança teve uma parada cardíaca. O médico correu, aplicando-lhe massagens no peito durante 20 minutos. O coração não dava qualquer sinal de vida e outros colegas vieram ajudar. Segundo alguns médicos, no caso de parada cardíaca, eles costumam aplicar no músculo do coração cerca de duas ampolas de adrenalina, nunca mais do que isso. Em Jadson, foi necessário aplicar cinco injeções e nada resolveu. Depois dessa medida, ainda aplicaram dois choques elétricos de alta voltagem sobre o coração e, ainda assim, o menino parecia morto. Quando desanimados, os médicos cruzaram os braços desistindo. Milagrosamente, o coração da criança voltou a bater. Eles mesmos não se envergonharam de considerar o caso como um milagre. A partir daí, a criança foi se recuperando cada vez mais. Os médicos temiam o edema cerebral por ele ter ficado sem irrigação sanguínea durante muito tempo. Mas Deus estendeu a mão de forma tão maravilhosa que não ficou mesmo nenhum tipo de problema, ressalta Helena para a reportagem com um largo sorriso. Atualmente, com a vida inteiramente dedicada ao Senhor Jesus, Aloysio quis deixar uma mensagem para os nossos leitores. A mensagem que tem distribuído em várias cidades brasileiras. Querido amigo, Deus atendeu as nossas petições e veio ao nosso encontro. Meu querido filho está hoje em nosso lar gozando de plena saúde. Fomos testemunhas de um milagre. Mas o maior milagre que Deus pode operar no ser humano é a transformação de sua vida através da obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. O desejo do meu coração é que você ainda hoje aceite a Cristo. Maria José Rezende Música 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 Música